Fala pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um pasta and roll de verão e hoje eu vou preparar um strobanoff de camarão uma receita super simples de fazer, rapidinha e que fica uma delícia meus filhos adoram! Eu vou começar picando minha cebola e meu alho Agora que eu piquei a cebola e o alho, eu vou refogar eles na manteiga então eu vou colocar a manteiga primeiro aqui na minha panela vou jogar um pouquinho de azeite, vou juntar a cebola, dar uma douradinha nela e aí eu junto o alho Minha cebola e meu alho já estão douradinhos então agora eu vou deglaçar, só que ao invés de deglaçar com conhaque que é o tradicional no strobanoff eu vou deglaçar com cachaça já que a gente tá na praia e fica muito mais fácil de achar cachaça Agora eu vou deixar o álcool dar uma evaporadinha e aí eu já vou aqui adicionar o meu creme de leite eu tô usando o creme de leite fresco porque ele pode ferver e fica melhor mas se você não tiver, você pode usar o de caixinha também Coloquei aqui o meu creme de leite e agora é a coisa mais fácil do mundo eu vou colocar o ketchup, a mostarda, o molho inglês vou deixar dar uma fervida vou adicionar o meu camarão aí vou deixar ele 3 minutos, vou desligar o fogo e acertar o sal acabou, já era, tá pronto, muito fácil já tá tudo bem homogêneo então agora eu já vou adicionar aqui o camarão e agora é muito rápido porque o camarão cozinha em 3 minutos no máximo agora eu já vou acertar o sal vou dar uma tampadinha pra dar uma fervidinha já era, tá pronto bem cremoso, bem gostoso pronto pra gente servir vou servir aqui com arrozinho branco não vou colocar champignon porque meus filhos não gostam de champignon mas se você quiser, pode colocar champignon também simplesmente sem palavras pra falar quanto gostoso ficou isso aqui tá muito bom e cara, o melhor é que é super simples de fazer então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll e a gente se vê no próximo vídeo de verão até mais e aí e aí e aí e aí